Esse é o Sigma Experts falando de NDI. Começamos a falar do NDI no episódio anterior e vamos seguir com o NDI que tem muita novidade. Então se você curte o assunto tecnologia e quer aprender as funções do NDI, é o momento de se inscrever no canal e ativar as notificações. Você vai curtir muito, vem comigo! Pois bem, no episódio passado nós mostramos para vocês o NDI, o HX, o NDI que você buscava inputs da rede para pegar um monitor, para pegar uma câmera. Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, vamos falar do NDI Estúdio Monitor, onde você vai aprender a utilizar qualquer computador da sua rede como monitor, como um PGM, sem precisar esticar cabo HDMI, cabo SDI. Você vai aprender isso hoje aqui com a gente. Antes, porém, vamos dar uma retomada. O que era o NDI, lembra? Nós falamos, né, que era aquele software gratuito da NewTek que você instala nos seus computadores de rede, o NDI Tools, e usufrui gratuitamente dos recursos. Então vamos retomar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. Primeiro, a gente tem que instalar. Para instalar, deixa eu mostrar aqui, www.ndi.tv.tools, você entra nesse site aqui, você vem aqui, NDI Tools, faça o download e instale os programas. O meu já está instalado. Uma vez instalado, você vai ter aqui, ó, aqui numa pastinha chamada NewTek NDI for Tools, aqui. Então você vai, ele vai deixar tudo isso aqui, ó. No episódio passado, a gente falou um pouquinho desse NDI Screen Capture, que você vai instalar em todas as unidades da sua rede. Na minha já está instalado. Eu estou aqui com ele neste computador aqui e no total de três computadores nessa sala. Então, vamos lembrar como é que a gente instalava isso. A Camila vai relembrá-los como que é que adicionava, né? Como que a gente adicionava utilizando o Screen Capture. Então ela vai lá, dá um adicionar input, NDI, e aí seleciona o... Isso, já vai encontrar aqui um computador que por acaso é o meu aqui, ó. Adiciona o meu computador, isso, dá uma adicionada nele, certo? E mostra, corta para ele aí. Aí, ó, aqui o meu computador já está fazendo parte. Agora, Camila, volta para você. Adiciona o computador Mac, que está aí do seu lado também. Mesma coisa, é esse aí. Cortou e corta para ele para mostrar que já adicionou também. Muito bem. E tem mais uma coisa, tem câmera NDI também, né? Vai lá, Camila. Adiciona uma câmera NDI, que ela está bem aqui, ó. Acha a câmera NDI, adiciona e corta para ela. Está aqui. Essa câmera NDI capturada aí, já todas pertencentes ali ao nosso ZMIX. E vamos mostrar a Camila operando, né? Está ali, ó, dá um tchauzinho aí. Essa é a nossa operadora Camila. Pode voltar para mim. Então, esse foi um dos recursos que nós vimos lá no programa passado. Hoje, nós vamos falar do... Nós vamos ativar esse NDI Studio Monitor em todos os computadores. Aqui no meu computador e nos dois computadores que a Camila está usando. Então, quando a gente ativa, olha só o que que acontece, ó. Vou clicar aqui no NDI e vai aparecer uma telinha. Ele te dá aqui um número IP ou um QR Code para você fazer o controle, ó. Aqui seria por celular e aqui um endereço web para você fazer o comando. Mas, deixa eu te mostrar aqui, ó. Nessa tela ou em qualquer tela, você já tem aqui, ó. Clicando no canto superior esquerdo, ele já te mostra todos os dispositivos NDI. Tá? Ó, eu tenho aqui um Desktop, que é o que eu estou trabalhando. Tenho um Mac. Tenho um outro cara ali, ó. Que é uma C1. É uma câmera. NDI, HX, C1. Eu tenho o VMIX Studio Monitor também, tá bom? Então, para que que serve tudo isso aqui? Eu vou pegar... Aqui eu tenho alguns Settings também, que eu determino quem é Overlay, quem é Output. Olha que bacana, ó. Eu faço as minhas configurações de Output. Isso aqui eu posso até gravar. Posso até gravar. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou tomar este ponto que eu estou trabalhando. Vou entrar aqui no endereço IP que ele forneceu, que é HTTP, dois pontos, 192.168.0.113. Entra, tá? Tá aqui, ó. E ele vai me apresentar o controle web. Através desse controle aqui, eu determino o que eu vou mandar para quem eu vou mandar as informações. Observe aqui, ó. Que eu tenho aqui, ó. Na minha lista de Source Overlays, ó. Aqui em cima, ó. Eu tenho todas as... Aqui, tirando ele, né? Que é o próprio, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Dois monitores no Vmix. Tenho mais um Desktop. Aqui, ó. Eu tenho uma função de Overlay. Tá? Eu posso pegar, selecionar quem eu quero de Overlay. Por exemplo, a minha câmera de Overlay. E posso colocá-la em Picture in Picture. Tá, ó. Vou pegar aqui uma câmera de... Aqui, ó. Tá? E posso colocá-la em Picture in Picture para o monitor que eu escolher mandar aqui do meu range. Então, isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu tenho aqui o controle de todos os pontos da rede para onde eu quero mandar informação. Eu quero mandar informação. Eu seleciono aqui o Source, ó. Mac Local. Para quem eu quero mandar aqui, ó. Quero meu NDI Virtual Input in Picture in Picture, tá? Então, olha. Você seleciona quem é seu Overlay. Você seleciona, né? Absolutamente quem você quer mandar. Ó. Eu vou selecionar agora o meu... Deixa eu ver aqui, ó. Meu Desktop. Tá? In Picture in Picture. Isso. Tá. Tô mandando... Aqui o meu Desktop. Aqui, ó. O que é o azulzinho ali? É a câmera. Ó. Vamos mandar aqui o Scan Converter. Então, ó. Eu daqui... Eu tô comandando os nossos três monitores. Tá? Por exemplo, ó. Vou cortar ali pra Camila. Ela tá recebendo a minha tela aqui e o meu Picture in Picture que eu mandei aqui. Certo, ó. Tá bom? Dá uma aproximada. Aí, ó. Então, ela tá recebendo a minha tela e uma câmera em Picture in Picture que tá aí. Volta pra mim agora. Agora aqui, no meu computador, eu tenho o quê, ó. Volta. Corta pro meu computador agora. Eu tenho aqui, ó. Como coordenar o que eu quero. Eu tô recebendo aqui uma... Volta pro preset 1, por favor, da câmera NDI. E eu tenho aqui, ó. Quem eu quero, ó. Tô mostrando no meu fundo aqui, ó. O Macbook. Tô mostrando aqui, ó. Tô aqui com o Desktop com o Macbook Pro. Eu tô aqui, ó. No computador. Veja bem, ó. No computador da Camila, tá? Que é um Mac. E eu estou aqui em Picture in Picture. Tudo isso é coordenado aqui, tá? Eu comando. Eu tô usando um computador para mandar usar qualquer outro computador como meu monitor. Esse é, em linhas gerais, a função desse nosso NDI Monitor, né? A gente ainda tem algumas coisas, né? Por exemplo, eu posso entrar na PTZ NDI C1. Eu tô aqui, ó. Entrei na minha câmera NDI HX, ó. E aparecem os controles da C1. O que mais? Então, eu poderia falar muito mais sobre esses recursos, tá? Lembrando, então, que o Studio Monitor, você tem como controlar, né? Inclusive, aí, você pode agrupar uma série de NDIs. Esses dispositivos sempre aparecerão na área de menu. Aproveito. Agora corta para o meu computador mesmo. Aproveito para mostrar que no nosso blog, eu justamente fiz uma matéria explicando, explicando em detalhes exatamente esse ponto aí, tá? Olha só, ó, o Studio Monitor, tá? Eu tenho aqui detalhes aqui do NDI, ó, o QR Code. É tudo exatamente que eu expliquei aqui. Então, aqui a lista de computadores, né? NDI, a lista de dispositivos NDI. A tela de controle, onde eu pego o source, onde eu faço o picture in picture. Tudo isso está bastante discriminado aí no nosso blog, tá? E tem até mais coisa para falar, né? Através aí de uma conexão USB do computador, você pode até, você pode até colocar o seu game, né? O seu Xbox, como um dispositivo de controle da PTZ-C1, por exemplo. Ela vai funcionar, né? E a qualquer momento, você pode pressionar o botão record e gravar qualquer ponto da rede. Isso é fantástico, certo? Fiquem ligados que o NDI está só começando, tá? A gente tem muita coisa para falar de NDI para vocês. Então, vocês continuem acompanhando o Sigma Experts. Te vejo na próxima.